Quando a gente fala de TAF, né, Richard? Eu acho que o grande vilão, o grande inimigo do pessoal é a Barra. Então, foi o que quase me tirou da SpaceX. Eu acho que é o que mais tira candidatos hoje de concursos militares e policiais, juntamente com a corrida, é a Barra. E as mulheres têm uma dificuldade também muito grande em fazer esse exercício, apesar do número de repetições ser menor, geralmente, nos concursos. O que você fala sobre a Barra? Quais os bizus que você pode dar ali para o guerreiro que está iniciando na Barra, que, de repente, não consegue ainda fazer nenhuma Barra? O que você pode falar para esse pessoal? A Barra realmente é o vilão, não só de concursos militares, como policiais também. A gente tem aí um índice de reprovação, de maneira geral, tanto nos concursos militares quanto os policiais, de entre 30% a 60% na Barra. Então, assim, realmente ele tira a galera do concurso. Ele abre vaga para a galera majorada poder buscar ali o seu lugar ao sol. Então, vamos lá. Por que a Barra é tão difícil? Você passa 18, 20 anos da sua vida em que seu corpo não precisa fazer determinado movimento. Então, o seu corpo, ele sempre vai buscar pela economia. Ele nunca vai estar preparado para fazer algo que ele não precisa fazer. Ele sempre vai tentar economizar energia. Então, você vai lá. Nunca... 20 anos de vida, você nunca pulou um muro, nunca escalou, nunca sentiu a necessidade de puxar o peso do seu próprio corpo com os seus braços. E aí, você, do nada, vai querer fazer uma Barra? Assim, raramente, raros os casos que o camarada vai ter facilidade em fazer uma Barra. E vamos lá. Por que é tão difícil? O primeiro ponto é o seguinte. Para aquelas pessoas que estão acima do peso, a Barra, mais que a Corrida, ela acaba sendo o vilão. Na Corrida, às vezes, fica mais fácil, porque é algo mais natural. Se movimentar, caminhar, correr, é algo que é natural do nosso dia a dia. A gente está sempre fazendo, respeitando as devidas proporções, uns mais, outros menos. A gente está sempre fazendo. Já a Barra, não, dentro daquilo que eu te falei. Vamos lá. Dentro disso que eu falei, tem outro ponto importante na Barra. Há muita gente que acha que a Barra é só questão de força, mas não é. A Barra é uma questão de coordenação motora. O seu corpo, ele não sabe. Ele não sabe que músculos ele vai usar, contrair, em que ordem, de que maneira ele vai contrair aqueles músculos para poder levantar o peso do seu corpo com aquele movimento. Então, mesmo que você tenha força, o seu corpo, ele não sabe. Ele tem dificuldade de coordenar aquele movimento para subir. Às vezes, o camarada não é preparado. Ele não consegue, o abdômen dele não consegue estabilizar o corpo dele na vertical, enquanto ele está subindo. Então, tudo isso conta, além da força. Outro ponto, você falou das mulheres. Por que as mulheres têm mais dificuldade na Barra, mesmo que sejam menos repetições? Porque, primeiro, as mulheres têm menos força de membros superiores nos braços, nos grupos musculares que ficam em cima, peito, costa, ombro, do que os homens. Isso aí é um dos pontos importantes. Outro ponto importante, a composição corporal da mulher. Normalmente, a mulher tem um percentual de gordura mais alto que o homem, por uma questão hormonal. É natural a mulher ter um percentual de gordura mais alto que o homem. E a gente sabe que gordura é alto em nosso corpo, porque ele não contribui para nada. Ele é simplesmente uma reserva de energia que o nosso corpo tem. Então, o homem, às vezes, por mais que ele seja mais pesado, ele tem mais músculo. Ou seja, o músculo é mais pesado. Então, isso vai ajudar ele a puxar mais Barra, já diferente da mulher. Então, assim, esses são dois pontos importantes com relação à mulher. Mas, também, na mulher, esses dois fatores não é só desculpa para a mulher não fazer Barra. Tem o ponto, também, que eu te falei, do candidato não ser, da candidata não ser preparada para aquele exercício. Ou seja, ela não tem intimidade, familiaridade com aquele movimento. Ela não tem familiaridade com aquele tipo de ação, aquela execução. Ou seja, ela nunca precisou escalar um muro, subir uma corda, puxar o próprio corpo com os próprios braços. Então, assim, isso tudo faz diferença para o camarada saber. Pô, por que o meu amigo, que está estudando comigo, ele sobe na Barra e faz uma, duas, e eu não faço nenhuma? Vamos ver ali o histórico da vida dele. Vamos ver quais atividades, na infância dele, que é um período importante na nossa vida. É onde a gente desenvolve muita coisa. O que a gente desenvolve na infância, a gente carrega para a vida inteira. E certas coisas que a gente não desenvolve na infância, a gente tem muita dificuldade de desenvolver na vida adulta. Então, tudo isso é algo que vai influenciar entre o camarada ter facilidade ou não. Mas, o que o concurso exige não é coisa de super-homem. É o básico, é coisa básica. Qualquer pessoa que treinar tem capacidade de passar no TAF. Mas a pessoa precisa treinar, precisa se dedicar. Olhando caso a caso, cada um precisa treinar mais tempo, outros menos. Uns precisam focar em uma coisa, outros em outra. Mas não tem mistério. E vamos lá, o camarada que não faz a Barra, eu faço zero Barra. Como é que eu começo? Da onde eu parto? Ou eu faço uma Barra? Dentro daquilo que eu falei da especificidade, o camarada tem que ter contato com a Barra. Ou seja, se eu tenho pouco tempo para treinar, esquece musculação. Foca na Barra. E como que eu vou fazer isso? Se eu não tenho capacidade de puxar o próprio peso na Barra, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar recursos, ferramentas, que façam com que eu consiga reduzir o peso que eu tenho que puxar na Barra. Para que eu ensine ao meu corpo como que faz. Para ensinar para o meu corpo, o movimento que eu quero fazer é esse. Então, como o camarada faz? Existem várias possibilidades. Uma delas, o camarada utilizar aqueles elásticos grossos, que a gente costuma ver muito em locais de CrossFit, que a gente chama de Super Band, que é aquele elástico grossão, em que o camarada pode usar ele para aliviar o peso do corpo dele na hora de puxar e conseguir fazer o movimento completo na Barra, o ciclo completo da Barra. Isso aí, aos poucos, vai ensinando a ele. Além de trabalhar a musculatura, vai ensinando para o corpo dele como é que faz. Você ensina para o seu corpo, quando ele estiver subindo, é esse músculo aqui que tem que estar contraído. Quando ele estiver descendo, é esse aqui. E como é que ensina? Na prática, o corpo vai aprender como é que faz. O corpo vai se adaptar. Outras opções que a gente tem é o camarada treinar de forma inclinada. Ou seja, o camarada vai naqueles aparelhos de paralela que a gente costuma encontrar em praças, em locais públicos. O camarada segura com as mãos e se deita inclinado com os pés apoiados no chão. E a partir dali, inclinado, ele vai puxar em direção ao peito. Ou seja, dentro daquilo que eu falei, é um movimento específico. Ou seja, por mais que não seja a barra, você está empolgando algo com suas mãos, seu antebraço está trabalhando. Você está puxando, está exercitando a musculatura das costas. É um movimento muito parecido, que a gente consegue transmitir muito para a barra, certo? Outra opção, para quem não faz nenhuma barra. Pouca gente sabe, mas, por exemplo, sempre que a gente está fazendo um movimento, quando a gente está dobrando a musculatura, puxando, a gente tem menos força, mais dificuldade do que quando a gente está soltando. Então, por exemplo, quer um exemplo disso muito prático? Já viu aquele camarada na academia treinando com supino? Tem a hora que o supino para embaixo, né? Ele não consegue levantar mais, precisa de ajuda. Mas se alguém ajudar ele com a mão, ele consegue sustentar o peso em cima e vem descendo devagarzinho. E muitos treinadores utilizam isso para poder levar o cara ao limite. Então, você pode usar isso na barra. E como é que você faz? Você sobe na barra, utiliza algum apoio, pede para alguém te ajudar ou salta, segura na posição final da barra o máximo que você puder e vem descendo devagar, controlando só a descida. Por mais que você não tenha força para subir, você vai descobrir que você tem força para segurar o seu corpo até ele descer na posição de baixo. E aí você suba e faça de novo, faça o máximo que puder até que você não consiga mais executar nenhuma repetição. Até o que você atinge, o que a gente chama na educação física de falha muscular, que é quando o seu braço, ele simplesmente perde a força e solta. Esse aí, na minha opinião, são exercícios que o camarada que estiver partindo do zero, estiver partindo da primeira barra, vai fazer com que ele consiga fazer a primeira barra. E a partir do momento que ele começou, consigo fazer uma, duas, o que eu faço? Barra. O que eu, sempre respeitando um tempo de descanso entre os dias para tentar dar uma segurança para quem está fazendo, o camarada vai fazer a barra. Tem desculpa? Não tem. Ah, não tem um local para treinar. Compre aquelas barras de porta, coloque na sua porta. Entre todo dia antes de tomar banho, ou quando puder antes de tomar banho, sobe e faz o máximo que pode. Eu duvido que esse camarada, em um ano, ele não vai estar conseguindo fazer as três barras, mesmo que ele esteja partindo do zero. Ou seja, aí a gente vê a importância de dar tempo, de começar a se preparar de uma forma precoce para o TAF, que o camarada vai ver que o TAF para ele vai ser mistério nenhum. Se ele começar a se preparar com antecedência, não é mistério nenhum. Não é mistério nenhum, não é mistério nenhum.